Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje vamos falar de Coldzera, galera. Sim, o primeiro título do Coldzera com o seu novo time. Pra você aí que não tá ligado, não tá sabendo, o Coldzera mudou de time, ele saiu da Legacy, daquele projeto da Legacy, e foi pro time da Red Kennet, sim, galera. Ele deu entrevista aí em alguns podcasts e explicou que essa aí foi a decisão melhor para ele e na carreira dele agora. E no vídeo de hoje vamos trazer os melhores momentos do primeiro título do Coldzera com o seu novo time, a Red Kennet, e como ele mudou essa Red Kennet da água pro vinho, hein, rapaziada? Em pouquíssimo tempo já saiu o primeiro título aí pela CBCS Season 4, que o Coldzera participou juntamente com a Red Kennet, falando que é a MD5, sim, foram 5 mapas e foram jogados os 5 mapas contra o time da Noviseta. E, galera, foi um jogão, espero que vocês gostem. E não se esqueça, deixa o like, se inscreva aqui que é muito importante a sua inscrição, seu like e também seu comentário do que você tá achando desse vídeo e também da performance do Coldzera aí com o seu novo time, fechou? Então bora que interessa, vamos lá, hein. É o jogador que vai ter essa informação, agora vem a abertura, mas nem deu tempo! Não conseguiu fazer um disparo sequer, o Venonzera caiu logo no início e agora perde uma festa importante de defesa do time da Red. Na passagem ali no meio da Smoke, Coldzera cobre o Max, fica no 4 contra 4 e o domínio vai acontecendo. Buda faz a abertura, mas toma um HS do Coldzera, agora já chega o Niton pra dar cobertura. Galera da Red já se reposiciona, já veio agora uma defesa, o plant ainda não foi feito, começa a complicar a vida pro time da Noviseta. Um HS elevarado, o Davideu já pune o Luken. Mais uma eliminação, o Rasopik tá no chão e agora começa a cair a casa do time da Noviseta. A Red, que ele diz, vai fechar o primeiro ponto! E agora parece que vai ser pra lá mesmo, né? O Hardz não tá aqui na cobertura do Coldz. Vai jogar na trade, vamos ver, vai estrefando o Max pegando informação. Já foi disputado o primeiro jogador, chama o Hardz, tem a cobertura, mas ele abre muito bem pra cima do Rasopik. Consegue a primeira aqui, metade da vida do Max já foi embora na mira do Coldzera. Início de round, só que o Hardz também saiu no prejuizaço, né, Santi? 11 de HP. Olha o Davideu. Vai tentar se posicionar no carro ali, mas decide valorizar. Chegada pelo fundo, consegue pescar o Luken. Errou alguns disparos importantes ali, Niton. Acaba sendo cobrado pelo Martínez. Coldzera sozinho no mundo, consegue buscar o primeiro. Fica agora no 1x1, o tempo da C4 já tá quase... Ele já desistiu. Já não vai mais pro round, vai ser eliminado pelo Buda! Está cansado de abrir sua CS e jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei. Mas muita calma nessa hora, meu amigo, eu vou te ajudar. Esqueça de abrir caixas na Valve e abra agora mesmo a sua primeira caixa no CS GoFest. De graça, utilizando meu link abaixo. Site justo e mais antigo no mercado de skins. Um lugar perfeito para conseguir sua nova skin. Abre suas caixas e troque até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos. E faça tudo com bastante responsabilidade. E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALEARTS e além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito. É a missão de segurar essa entrada. Mais uma kill em cima do Roa Sopique. E agora, na mira do Luquei. Não acertou o disparo, foi cobrado. Passagem para o Bombi. Vamos ver se encontra o primeiro ali, viu? Mas acaba sendo derrubado pelo Luquei. É gostoso de jogar. Acertou o disparo ali no Tom. Verãozera por Injau. Primeiro, segundo jogador. Também pelo fundo. Davi Deus, não esquece a informação. Consegue mais uma kill. Buda está no chão. E aí, o round praticamente resolvido, Santi. Mesmo que esteja um 3x3. É aquela velha do placar necessariamente. O Ken está ali, fez a passagem na Smoke. Acaba sendo cobrado. Agora, vai ser responsabilidade de ir para cima do Coldzera. Ele consegue segurar o primeiro. Atrasa a entrada. Tem apenas 17 segundos no tempo. Vai ter que jogar. Vem para cima. Coldzera pega os dois últimos. Jesus. Mais ou menos assim de só jogar retake. Vamos lá, porque agora tem entrada pela varanda. Passagem direto para o Bombi da A. Retake difícil para o time da Red, Santi. Ai. Opa, calma. Olha o solo do Bombi aí. Venuzeira. Chegando lá. Mais a posição do Max. Dentro do Bombi. Vai rolar o pezinho. O Rasubik parece que está ligeiro, hein? Ele está muito ligeiro. Está aí. Totalmente desavisado. Davideus. Cravava e cruzava muito bem. Saiu vitorioso nisso. A não ser ele no início do round. Embora, na verdade, sim. A galera vai ficar... Tem Molotov. Passa direto o Molotov lá para o Bombi. Mais uma flash. Para tirar a visão dele. Ele está bem posicionado. Consegue buscar dois. É cobrado pelo Martinez. Pelo menos desconta a diferença. Agora tem trabalho lá pelo meio. Luquen estava bem posicionado. Só para cortar a rotação. Tudo nas mãos do Niton. Ele está sozinho. Já foi avistado. Eliminado. O time da Red estava propondo. Principalmente quando a gente... Opa, espera aí. O game começou, mas está acabando já o round. Agora vai escutar a movimentação ali. Escutou. Sabe que tem jogador dentro do Bombi. Agora na trocação. Sincero é cobrado pelo Buda. Niton está no chão e o round vai desandar para o time da Red. Calma que... Essa aqui. O hard na paciência. 50 segundos ainda no relógio. Consegue mais uma. A chegada dos companheiros para começar aquele replay. Avanço na smoke. Coldzera acertou a pedrada em cima do Buda. Já tem mais uma kill. Luquen já parece recuar para a região da base. Vai givando. O round já está definido. É o sexto... Não, é o sétimo ponto da Red. Que ele dizia... Olha onde está o Venuzera. Sujo. Ai, ganalha. Mais uma kill em cima do Max. Colocando agora todo mundo para baixo. Venuzera fecha. Está ali. Já tem formação do jogador pela branca. Avanço pela varanda do Martínez. Boa kill agora. Não conseguiu cobrar o jogador que ainda está por ali. Começa a ficar um pouquinho mais... Complicada a situação para a equipe da Red. Porque não tem espaço. O hard vai avançar na smoke. Martínez aparece de novo. Começa a cair um por um dos jogadores do time da Red. Vai complicando a situação. Clica na C4 de novo. De glock o Nitton. E o cold zero acaba eliminado. Nitton agora sim do scout. O hard não aparece para acalmar um pouco a situação. Para tentar defender. Dois contra dois. Uma bagunça generalizada nesse bombe. Então agora tentando pegar a passagem de varanda. Martínez aparece de novo. Fica somente ele, hard. Ele contra dois eliminados pelo Martínez. Oi, não. Quero ver o hardzão entrando nesse bomb site. Pelo jeito é rush aí. O Max está bem cego, né? Acaba ainda se recuperando a visão. Davi Deus. Pune mais um. Martínez de novo. Ele aparece e está mandando muito bem. Buda estreyfando. O tempo está ficando curto. Ou vai agora ou não vai? Tem que ser agora. Primeiro jogador caiu. Segundo na mira do Davi Deus. E aí um abraço. Pode tentar valorizar a roça. Passa o pique porque o round já está definido. Esperando. Vamos ver. Luquen vai avançar. Scout muita gente pelo meio. Cobertura. Nossa. Olha esse disparo do Martínez. Começa a cair a casa. Partida pelo meio. Vai acontecer no varanda também. Olha só o que apronta o time da 9C. Um avanço em conjunto pelo meio. Derrubando praticamente todo mundo da Red Kings. Agora sim o hardzão avança na smoke. Passagem rápida. Smoke utilizada também. Está de granada nas mãos. Foi eliminado pelo Newton. Não esperava tão rápido assim. O jogador já passando pelo bomb. Acaba eliminado o Max. Com isso tem o plant da C4. Situação de 5 contra 3. Vamos ver agora a jogada do Davi Deus lá pelas costas. Já puniu primeiro. Martínez cobra de AWP. Vamos lá. Lutava lá pelo fundo. Agora quem leva melhor na região. Do fundo do mapa é o Max. Junto com o Rassopic. Duas kills. Tem a entrada. Esperando ali uma flashzinha. Que é perfeita. Aqui aí amigo. Deixa completamente vendido. Davi Deus eliminado com tranquilidade. Pelo Rassopic. E agora tem apenas dois jogadores de pé. Vai insistir lá pelo bomb da B. O Buda foi avistado já. Tenta o prefire. Não encaixou a primeira kill. Primeiro disparo. Não é mais na segunda. Timing da equipe da Red. E reação. Fora isso também. De novo o Max lá pelo fundo. Conseguindo buscar duas kills. Já complica a vida. Do time da Red. O primeiro mapa. Tá ficando complicado demais. O que é por um avanço na smoke do Davi Deus. Aí já pode esperar. Já pode garantir esse round. Esse mapa. Essa vitória. O time da 9z com essas duas últimas. Vem avançando o cotidiano lá pelo meio. Martínez. Cravado na passagem em varanda. Complicando ainda mais a situação da Red. O que ele diz. Não. Eu só vou acreditar quando acabar. Tá aí. Dessa vez não. O Ruas Sopik. Fecha. Vai ali na curta distância. Martínez está de dual. Beretas. Curta distância. Acaba errando o primeiro disparo. O Radiz não consegue. Essa aqui é o importante. Max agora pressionado lá pela região da areia. O Luquem conseguiu punir o primeiro. Max acerta na smoke. O Venonzeira. Fica agora difícil a situação para o Hard. Consegue punir. Que estava com pouquíssima vida o Max. Uma bangzinha que já foi gasta para o domínio. Coldzera. Nossa. Coloca o Ruas Sopik no chão. Fala a miragem com a vitória do Pistol. Recebe essa GS1 de HP. Coldzera. Quando você é o Coldzera. No meu caso acho que é um pouco mais fácil. Um pouco mais possível. Nossa. Olha o Coldzera abrindo ali. Foi isso que ele dizia. Parecia que ele sabia. Parecia que ele sabia da posição do Martínez. Acaba eliminado o primeiro jogador. O Venonzeira aparece para completar. Davi Deus amplia. Os jogadores do Bombe vão ficar um pouco mais focados. E estrepar. Não vão dar tanto combate direto. Excelente. E não faz ideia do jogador da cadeira ali. O jogador que está do lado da entrada. Hum. Time foi bom. Agora o do Max para cima do Venonzeira. E aí o Coldzera vai atrás da cobrança. Fala. Pera aí. Deixa eu jogar. Porque eles acham que mataram o Costa. Tá aí. Muito bem posicionado. Coldzera. Busca o primeiro. Já espota mais um pela caixa de fogo. O Nitton. Cravado. Consegue a pescada. O Nitton tem uma smoke. O Buda. Esse é o perigo. Vai ser difícil. Tá aí. Pescado pelo Nitton. Garantindo. Vamos ver o Buda. Se encontra alguém ali pelo tapete. Martinez já buscou o Coldzera. Cobrado agora o Davideus na smoke pelo Buda. Mais uma aqui. Olha o round. Que era para ser mais tranquilo pela equipe da Red. E começa a desandar. Vai pela jungle. Ih, amigo. Entrou de costas ali o Venonzeira. Vai tentar recuperar aquela... Ih, rapaz. O Luken caiu. Para o tapete. Para o palácio. Abertura agora. Viu. O jogador completamente vendido. Garante essa aqui. O Nitton. Não acerta o disparo para pescar. 10 segundos no relógio. São 3 jogadores. Vem para cima. Vai buscar essa aqui para tentar garantir o plant. 7 segundos. 5. Tenta o plant. Mas é finalizar. Fez milagre. É. Eu lembrei dessa frase. Tem que fazer milagre. E fez um baita de um milagre. E agora o Luken já segurando 2. Quem sabe a terceira aqui. O Hard consegue definir essa eliminação pela região. Tem que jogar esse retake. Vai ser... O Luken estava ligado. Estava ligeiro. Eu ia falar se o Davi deu os vulgo malvadão. Mas ele perdeu ali na troca. Vem tentar dividir. Retomada. Acaba sendo eliminado pelo Nitton. Glocado pelo Nitton. Vem para cima agora do Martinez. A pedrada do Velozeiro de Desert Eagle. E o spray do Nitton garante. Fiquei me retomar aquele 9x3 que eu nunca duvidei. Vamos lá. Jogada pelo Hard. Agora o Max avança. Eu disse 6x5. Por baixo. Mais uma eliminação. Trocação em cena. Lá pelo meio. Sai na frente o time da 9z. Deu uma diferença de 3 jogadores agora. Caiu a casa da Red. E o Davideus. Ele estava espotado. Foi espotado lá pelo tapete. A galera já imagina que ele está pelo rato. Vai ser eliminado. Será? Pelo menos o disparo. GWP engachou. Trouxe muito dano. E agora sim. É. Caso contrário. Olha o time do Davideus. Olha só o que ele apronta. Puxa a AK. Acaba perdendo ali na troca. Vamos ver se o Buda pega a galera vendida ali. Nossa. Eu estou primeiro. Nossa. Perde a oportunidade o Buda. Crava no palácio. Boa a escolha dele. Vai agora para a abertura. Primeira eliminação. Acontece. Errou o segundo disparo. É no clutch agora. No sincero. Dá um clique. Chama atenção. Niton vai para o... Oh, perdão. Niton vai para o abate. Muito inteligente, né? Ele pegou aquela primeira aqui. Olha aí. Depois da informação já sai da região da janela. Ruasopique eliminando o hard. Ampliando agora a vantagem para o time da Red. Cinco contra três. Vamos ver. Pescado pelo Niton. Suspeita de mais um jogador por aqui. Vem o Molotov. Buda bem posicionado. Faz a passagem pulando ali o Niton. Meio desavisado. Foi cobrado pelo Buda. E agora fica nesse quatro contra dois. Round difícil ainda. Não consegue colocar a C4 no chão. Trabalhando lá pelo mercado. Mais um jogador dentro do bomba. E Codizera tem que buscar. Agora sim, Davideus consegue buscar duas. Quem sabe a terceira vai para cima. Tem tempo. Dez segundos no relógio. Molotov. Força movimentação. Eliminado. Tempo e chance de garantir o clutch. Olha o trabalho. Olha o lance. Que Davideus vai fazendo agora. Ruasopique avançando antecipando. Davideus já suspeita. Sabe da posição do último jogador do lado da 9Z. Vamos ver se ele garante esse 4K. Inacredito. Funcionar o 8x3. 8x3 é um daço garantido. Agora já dá um up para essa equipe da Red. Temos um ânimo nessa batida pelo meio que já sai na vantagem. Duas, três eliminações. Logo de começo, logo de cara. Avançou pelo L agora para o Buda para descu... Cara, mas ao mesmo tempo é importante. Olha as vidas. Passagem aqui do Nilton meio desavisado, né? Veio passando, pulando. Para a galera talvez trade-ar ele na sequência. Só que a Red, viu? O Buda abriu o golpe do mapa. Mas o Ruasopique esperava a passagem pela janela. Fim de primeiro medo. Muitos a ver também. Agora tá ação. Então vamos. Nilton já eliminado lá pelo meio. E agora tem entrada para o Bombe da B. Coldzera vem posicionado atrás do primeiro. Pelo tapete hard. Não consegue segurar o Buda. Martinez aparece para acabar com a defesa do Bombe da B. E agora num 4 contra 2. Difícil a situação da equipe da Red. Martinez ampliando para cima do Venonzeira. Quando eu tava na detona ainda. Olha só. Calma. Tá eliminado. O Buda fechando. É punido. Depois daqui, olha em cima do Cold. Começa a ficar um pouco mais complicado. A pedrada do Davideus. Que pedrada em cima do Ruasopique. Eliminado. 4 contra 4 agora. Nilton ali pela Smoke. O Buda marcado junto com o Martinez. Duelo agora que não acertou. Não encaixou o Martinez. Cobrado pelo Buda na sequência. Bem posicionado. Revelar ali a posição do hard. E agora vem pressão para cima dele. Consegue buscar primeiro aqui. O cobrado pelo Luquem. Na passagem ali o Davideus tá ligado. Tá ligeiro. Vem para o avanço. Para finalizar o round. Onde pelo menos para derrubar agora o Davideus. E deixar o Venoseira sozinho no clutch. Ele já garantiu um. Vamos ver se ele leva outro, Gil. Cara, eu só queria falar que... Calma. Calma que o Venoseira buscou o primeiro. Ele sabe, hein. Já suspeita. Já sabe que o Buda tava aqui pela direita. Vamos ver se ele entra cravado. O Buda tá muito bem posicionado. Finaliza e traz. Vamos ver se o contato vai ser dele. O primeiro vai ser dele. Já foi ali embora o Niton. Pelo Niton, né. O plant ainda não foi feito. E o Codizeira tá por ali. Avanço no meio da Smoke. Surpreendendo o Codizeira. Finaliza. Se ele consegue a pescada, errou o primeiro disparo. Insiste em estar com metade da vida. E aí, lá pelo bomba da Codizeira. Tá bem pelo sanduíche. Esperando a entrada do Buda. Bem posicionado. Traz a primeira kill. Pela caverna também aparece mais um jogador. Pego de costas. Agora a Venoseira pune. Martinez ainda acerta mais o Luquem. Vai pro chão e fica sozinho. Tem que retomar aí a equipe da Redcanny. De 5x5. Vamos lá. Vamos pra retomada. Roça o Pique já punindo o Davideus nas costas. Começando a complicar. Amplia agora a vantagem. A equipe sul-americana. Buda. Pra não cair no último round bem ruim. Olha o Martinez. Aonde ele está? Muita paciência. E sozinho. Com um suporte. Como é que é? Ele tava só com um suporte na esquina. O jogo não tinha ninguém avançado com ele pra travar o L, por exemplo. E agora tem Davideus punindo o Max. O Asso Pique veio pra cobrança. O Dizera vai tentar segurar o jogador pela cabecinha. Derruba a C4. E aí o Buda recupera. Já vai colocando ela no chão. Tem a vantagem agora nas mãos do Nitton. Luquem tá. Nitton. Segunda tentativa também. Agora a Smoke. Acaba tirando a visão. Hard. E o puni fica tudo nas mãos do Buda. Vai ter que garantir no clutch. Foi explotado o jogador e agora já tem a informação dele. Tem que segurar o máximo que ele puder. Só que aí o Codizera sobe e leva. Ponto pra Red. E esse daqui tá na conta do Martinez. Oi, é Trigger Discipline. Não é isso? Que isso? É. Isso é louco. Tô entendendo com o Gilzeira e com a Sante. Não, papo reto mesmo. Eu admirei muito. Sim, prejudicada mesmo depois da vitória. Depois das duas vitórias. O Páquio do Hound. Tô perdendo essa troca, hein? Pode ser a kill do Hound, como disse o Gilzeira. Nitton agora buscando informação lá pelo top mid. Olha o Buda como vai ter a liberdade de jogar pelo Bombida. Tá tudo liberado por aqui, Nitton. Consegue. Não! Não acerta o disparo pelo Palácio. E esse tiro pode custar muito pra equipe da Red. C4 sendo plantado agora. Retake 3 contra 3. Martinez acerta o Venonzeira. Fica na vantagem agora do lado. TR e a Ijo. Guarda ou vai pro jogo? Tem que ir. Tem que ir pro jogo. Não quer deixar esse décimo segundo ponto, Nitton. Agora 5... Clicou ali. Chamou atenção, Buda. Vai aos poucos no avanço pra buscar informação. Hardy acaba eliminando. Fica agora sozinho o Luquem. Ele contra 2 e eliminado pelo Nitton. É! A informação de dois jogadores pela região da ligação dupla. Bang. Boa. Um bom trabalho, né? De suporte de dupla. Bang pela região da Jungle. Luquem consegue uma boa aqui. O Buda amplia agora. Trazendo a vantagem pra equipe da 9z. 4 contra 3. Situação um pouquinho mais tensa. A Coldzera desconta. Deixa agora na igualdade novamente. Mais uma aqui. Agora do Nitton de AWP. Que o importante demais pra não deixar a 9z conseguir colocar esse C4 no chão. Porque vem um avanço lá pela Jungle. Pode antecipar. Exatamente o que acontece. Coldzera pune, mas o plant foi feito. 2 contra 1. Luquem vai ter que salvar. Traz o primeiro. Mas é finalizado pelo Coldzera. 1 a 1. Ou então um ATzinho aqui. Davideu já puniu primeiro. Max tá no chão. Hardy procurando informação lá pelo tapete. E aí Smokezinha será que vai? Agora. Molotov do lado da 9z. Entrada pelo L. Hardzão agora pressionado. Molotov acaba queimando ele um pouco. Entrega a posição. Cobrado pelo Buda. Ainda tá pelo Forrest. Vem posicionado o Coldzera. Segura. Davideu, o primeiro. Na sequência é cobrado pelo Luquem. Mas o Davideu está por ali. Na cobertura. O Aço pique contra 2. 1 minuto ainda de round. De situação tensa. Ele tem apenas 15 de HP. A Red pode fechar agora. Nesse 3 de 11. Tá aí. A WP. Garante esse 1. Tranquilidade. Flash. Para dentro do escuro. Vai ser pego de lado. Venonzeiro vai dar o primeiro contato. Pegou. Opa. Vai cair na casa. Venonzeiro vai fazer os invenções. Três invenções para o Veneno. Vai fazer o 4. E olha. Quase um ace. O Max já exportado. Tomou a Hs parada. Vai dar o primeiro contato. Toma na cara. Tem ficado um pouco nervoso por conta disso. Mas na verdade ele está em pescoço forte. E o Ruaçopique pegando agora o avanço do Davideus. Ele está a curta distância. O Rode vai esperar ali. O Rode puniu o Max. Os caras estão atirando um no outro ali. Chama atenção. O Martinez vai cair. Porque ele vai ali para buscar o dano no Martinez. Acho que vai ser o suficiente para cair. Acho que vai. O Hulk. Ali atrás. Enquanto batida pelo meio. O Rode tinha vantagem. Porque ele abriu em cima do Max. Ele já tinha informação que poderia ter um pouco mais avançado. Que era o jogador do Rato. Que estava ajudando ali no domínio. E aí deu uma facilidade para o Varado. Execução para não tomar talvez uma multi-kills. Aí parte da Red Climps. Agora é que a Red consegue manter pelo menos dois. De posição. Mais uma agora. Molotov. Enquanto isso o Ruaçopique já derrubou o Codizeira. Primeira kill. Já veio. Olha a posição do Max. Para justamente acabar com o round. Cortando a rotação. Punindo também. O Nitton que estava de AWP round. Praticamente definindo. Agora resta apenas dois. Do lado da Red. O posicionamento muito difícil do Venonzeira. E starta a play do B. Para ele mesmo poder jogar. Deixa o lado bom de ser capitão. Ele dá o start. A galera começa a provocar. Essa entrada Buda. Vem para a abertura. Primeiro jogador está no chão. Davideus acaba conseguindo essa kill. Mais o Ruaçopique tradou. O Hardzão já passa lá pela vela. Clica na C4. E agora o round um pouquinho mais tenso. Antecipa muito bem o Hardz. Pega o primeiro. Chama a atenção agora ali para a posição. Enquanto isso tem chegada pela base. Hardzão busca o segundo. E agora começa a complicar. Esse after plant para a equipe da 9Z. Não antecipa agora muito bem. Mas é pego de lado pelo Hardz. Martinez ainda fecha essa kill. Só que a Molotov tira a possibilidade dele de garantir o round. Terceiro ponto da Red. 4x3. Consegue esse ponto no momento que precisava. Vamos ver se o Buda vai estar ligeiro ali. Vai abrindo. Mas aí o Coldz em uma posição muito off-angle. Acaba já derrubando a C4. Já tem essa informação. Já valeu pelo meio agora de entrada. Que isso! Um spray. Duas eliminações. Max já pune demais no time da Red. O Hardz é derrubado também por ele. E esse rapaz. Max acaba com o round. de 4 kills. Quase ele finalizou. 15 de vida. Enquanto isso o Buda puniu o Venom. Leva também o Coldzera. Começa agora a limpar aquele Bomb da B. Somente o Niton dentro do Bomb. Acaba levando o segundo. O Rasupik está no chão. Molotov vai se virando como pode. Quase ele leva o terceiro. De redominar o espaço ali do Bomb. Enquanto é pes... Ele tem 9 de vida, hein? Ah, pegou um excelente time. Aí o time favorece. Quase Max se livrou da primeira pedrada ali do HS. Davi deu o Japone. O Rasupik cobrado na WP do Martinez. Olha aí. Nossa, esse é o Molotov. Excelente Molotov ali para tirar o Martinez de posição. Buda. Exato. Só beitar ali o cobertor de equipe. 1 abriu. Eliminado. Fez a abertura agora. Buscou um dano, mas dá uma finalização. Vai insistir. Acaba derrubando o Buda. Fica sozinho o Max. Ele insistiu no plant. Vai tentando varar. Esconde. E agora jogando nesse 2 contra 1. O Max tem a chance. Traz o primeiro. Está pelas costas. Coldzera vem para fechar o round. Enquanto o Coldzera vai dar assistência pela varanda. Olha o Max cortou. Rasgou o hard. Coldzera veio para a cobrança. 2 eliminações. 2. 1 em cima do Buda. 1 em cima do Martinez. Está bem avançado. Rasupik. Vai sofrer ali o avanço. Ele que nasce. 4 acontece. Venonzeira. Situação complicada agora. 4 jogadores pulando ali para cima dele. Passou direto pulando. Acerta o primeiro kill ali. O Venonzeira. Mas na sequência busca 2. Rasupik está no chão. O Martinez também. Vai brilhando no pistol round. 4ta kill do Venonzeira. Ele resolve todo o round ali. Vai limpando ali absolutamente todos os espaços. O Venonzeira acaba caindo. Vamos ver o Niton. Esperando a movimentação. Luke ainda acerta essa aqui. Não dá tempo. Davideus liderando aqui a abertura desse bomb da B. Venonzeira está marcado ali na smoke. Saída. Ele consegue puxar o spray. Garante aqui em cima do Max. Ali pelo Sombra esperando alguém aparecer na mira dele. Os dois jogadores pelo pilar do bomb. Codezeira. Cobertura. Nossa acertou uma pedrada. O Hard Martinez cobrou na WP. O Asopik chegando pelo escuro. Pode ser o problema aqui do Niton. Acaba sendo eliminado. E agora Hardzão cai na mira do Martinez. Acontecendo lá pelo bomb da B. O primeiro domínio aconteceu. A C4 pode vir para o chão agora. E aí é reteca de novo. Luke já começou bem para cima do Davideus. Mais uma eliminação agora. Buda bem posicionado. Pune os dois jogadores que procuravam o avanço. O domínio do escuro. Ele leva o terceiro. Os palo Hardzão. Situação aí, amigo. Já é de guardar. Codezeira. Ainda tenta varar. Tenta finalizar. Mas já está na conta. E olha o Max aí. Pela caverna. Já está bem avançado. Venonzeira eliminado. Mais uma aqui. Agora Buda. Acaba sendo cobrado na sequência. Mas são quatro jogadores do lado da 9z. Chama o cooper de equipe. Clica na C4 na pontinha ali. O Niton conseguiu. O Plante. Situação ainda possível. Martinez agora derruba o Code. E coloca um problema. Mas uma responsabilidade gigante para cima. Do Niton. Vai ter que garantir a primeira. É o disparo. Tenta mais. É o espado. 2 a 1. Nessa MD3. Nessa grande final. Russell Peak já derrubando o Hard. E agora vem o Molotov Ezek. Lá pelo vume da BE. Passa de agora. Codezeira na Smoke. O Buda estava ligeiro demais. Conseguiu punir. 45 segundos no relógio. Flash lá pela região do sol. Martinez tomou duas vans. Ficou muito cego. O Davideus conseguiu. Agora essa kill em cima do Buda. Ganha espaço. Mas é cobrado ali. O Venonzeira na Smoke. C4 plantada. 4 contra 2. Retomada. Muito possível da 9z. Ainda mais com essa kill do Martinez. Em cima do Davideus. Somente o Niton. Ele contra 4. O Martinez já sabe do avanço. Já está suspeitando. Puxa a pistola. Acaba derrubado. Pela Galil do Venonzeira. Mais um look. Fecha a conta. Desarma a C4. O time da 9z. E garante a vitória. Do terceiro mapa. 2 a 1. Pô. Eu acho que... Eu acho bacana. Acho que interessante. Vamos ver agora o avanço. Ali do Luken. Codizeira. Roa Sopik também punindo o Davideus. É. É mais um mapa mesmo. É todo o resto. E o problema é o CT e tal. Porque eles têm 66%. É isso. Opa Max. Abrindo muito bem ali pelo rato. Agora fica em uma posição complicada. Codizeira recebe uma HE. No pé ali. A situação um pouquinho mais tensa. Para ele. Mas vai segurando. Niton. Não encaixa o spray. E agora o Buda. Vai para cima para auxiliar. Na entrada do bombe B. Acabar conseguindo mais uma aqui. O Davideus. Ainda treta lá pela base. Mas é cobrado pelo Martinez. E aí fica nesse 2x1. Venon Zera está sozinho. Mas o Buda tem um de vida. Pouca vida. Mas está na vantagem. Pelo menos o time. Aí ó. Para pelo menos esgotar a posição do Venon Zera. Martinez. Venon está procurando informação. Ele está pelo Pilar. Mas o Venon Zera não perde. E pode ter aí uma vida. Vem pedir a primeira mole. A flecha tem agora para antecipar. Fica ali vendido. O Venon Zera acaba caindo. O Davideus consegue descontar para o primeiro. Mas é cobrado na sequência pelo Luke. Niton vai ter que se virar. Vai ter que garantir. Ele está marotado na passagem. Ele não fazia ideia. Leva o primeiro. Mas não encaixa. O spray para cima do Roa Sopik. Eliminado agora. 3 contra 2. Vantagem do time da 9Z. Saída ali. O Coliseiro está marcando. No fadezinho. Acaba não encaixando o spray. Eliminado pelo Max. E o round fica difícil demais para o Hard. Vai ser eliminado a qualquer momento. Segura o spray. E o Max leva. 3 contra 1. Hard. Acho que não é uma estatística muito sólida. Agora avança lá pelo meio. Smoke Niton puniu o primeiro. Mas é cobrado nada. Conseguiu a segunda kill. Eu acreditei ali que a tela estava ainda na mira do Niton. Buda vai limpando agora o bomb. Hard dentro. Acaba sendo eliminado ali. E o Buda na passagem aí desiste. Tudo bem a equipe da 9Z. Fulindo a entrada. O Martinez faz uma graça ali no round. Sempre isso, né? Mas às vezes acontece. E agora o que acontece aqui é o avanço do Niton. Cansou de esperar. O Niton foi para cima. Davideus também. Fulindo pelo Coliseiro. Passagem pela esquerda. Posicionamento muito bom. Alinharam os dois jogadores. E o Coliseiro morreu de bala perdida, hein? Perder 20 segundos as mãos. E... Trágico. Trágico demais salvar agora, hein? Venonzeiro conseguiu descontar. Tem informação do jogador lá pelo fundo. Vai clicar na C4. O Luquen agora está esperando ali junto com o seu coopero Buda de equipe. Vem a abertura. Strefezinho para buscar. Teve a cobertura perfeita. Vamos ver. Acaba sendo eliminado. Não consegue o desarme. Situação do Davideus. Ele vai abrir. Só que aí tem um jogador cravado nele. Ainda assim, errou o disparo. Davideus leva dois. Pode buscar terceiro aqui. Mas o Roa Sopique consegue parar o menino. O Luquen derrubando o Venonzeiro do outro lado. Enquanto isso, tentativa de reposicionamento do Buda. Mas aí acabou batendo de frente com o Coliseira. Eliminado. Três contra dois. Não plantou a C4 ainda. O Roa Sopique na smoke derruba o Niton de novo. Esperando. Vem agora no Strefe. Acaba já espantando o primeiro jogador. Sabe que está dentro do bomba e consegue a primeira kill cobrada pelo Roa Sopique. Tem informação do último. É Coldzera contra o Roa Sopique. Vamos ver quem leva a melhor. Importante esse último round da primeira metade. Segura o tempo que precisa. Vai valorizando justamente para não dar tempo do Coldzera desarmar. Mas ele tem defuse. O Venonzeiro está ali também. Grava aqui na curta distância. Martínez pede o auxílio. Acerta mais uma kill. O Venonzeiro vai punindo. E agora tem o auxílio do Niton. Fica bom para a equipe da Red. Buda consegue punir o Hard. Três contra três. Entrada lá pelo Bomb da B. Coldzera vai ter que se virar. Tem três jogadores aqui do lado dele. No quem entra e rasga o Coldzera. Consegue mais uma vantagem. Agora Martínez no WP. Niton ainda... A partir do momento que dá o contato, consegue as kills. Ainda chama outro jogador que é o Rotação. E acaba tendo vantagem de você ter que trabalhar em dupla. Só que custou para a equipe da Red. E agora a equipe da Red já vai aí, pelo jeito, fazendo... Garantindo, né? É, garantindo o pistol nessa split. Calma. Calma que ainda tem essa kill em cima do Hard. Coldzera puniu mais um. Nossa, que pedrada do Buda. Mais uma eliminação. Deixando um no dois contra dois. O Luquei chega ali para pegar. Meio desavisado e cercado o Coldzera. Mas ele está implacável, amigo. Terceiro aqui o dele. Vai levando três jogadores. E agora tudo, tudo nas mãos do Buda. Eliminado. Já está por aqui o Davideus procurando informação. Vamos ver se consegue levar a melhor contra o jogador argentino. Eliminado. E agora vem o Max para tentar a cobrança. Traz o Davideus. Fica no quatro contra três. Ainda de vantagem para a Red. E o Coldzera marca o negócio do Hassel. Pique mesmo assim. Foi eliminado do outro lado também o Buda. Acaba buscando um hardzão. Desconto e deixa agora sozinho o Max. Será? Vai mandar ela. E agora vai antecipar. Antecipação acontece. Max consegue punir o primeiro. Agora ele vai direto. Ele não quer saber. Coloca a mira. Agora sim ele volta. Fica numa confusão. Faz a flashzinha. E aí perde a chance. Perde o gap de desarmar. C4. Venonzeira valoriza muito bem. Consegue. Fazer com a leitura, né? Tem as duas é que eles abusaram bastante disso. Nossa, e o Venonzeira. Mas não saiu para nenhuma das duas. É, e o Venonzeira puniu o primeiro. Martinez cobrou. Enquanto o Luquem, olha, na entrada. E Holdis para acabar com o punido pelo Davideus. Alinham os dois jogadores para o Luquem. Ele sabe, hein? Já suspeita ali da posição. Consegue punir. Fica no dois contra dois. Coldzeira. No meio da smoke. Vamos ver se ele consegue a passagem. Buda. Encostou no Cold ali. Passou. Marotou. Acaba cobrado. E agora é no clutch. No x1. Nitton contra Buda. Manda aquela granada ali para machucar o jogador. E Holdis para o não podia. Por parte da equipe da 9z. E abeceu o canal. Mas espera aí que o canal agora é A. E o Valis botou. Venonzeira já conseguiu encontrar a brecha que precisava e a entrada lá pelo bomba da A. Muita coisa agora. Max vai tomar uma molotov no pé, é provável? Tomou o varado mesmo. Não tem problema. Venonzeira conseguiu punir mais um. Com três eliminações para garantir já o round. Pode guardar a 9z porque o round já é do time da Red. 10 a 8. Mais um ponto para eles. Finaliza o Venonzeira. Enquanto isso agora o Nitton joga lá pela liga. Lá pelo meio. Consegue o primeiro disparo. O Luque também trabalha muito bem. Davideus cobre o Martinez. Fica mais um no chão agora na defesa. Max foi eliminado pelo Nitton nas costas. E o round vai para as mãos da Red. Que ele diz somente ele. Ruasso Pique contra três. Tem uma brecha aqui de buscar costas. Mas ele vai ter que brilhar. Tem como. Eliminado pelo Hardizão. Não dá chance. Vamos ver. Tem que reagir agora. Última chance do time. Da 9z. Ruasso Pique cortando completamente o Nitton. Sem chance nenhuma dele de reação para cima do jogador da 9z. Eliminado o primeiro. Mas veio a 3 na sequência. O problema é que o Venonzeira saiu com 11 de vida. Então está num prejuízo grande ali de vida. O player da Red Canids. Será que ele muda para a AWP? Acho que o Nitton estava de Alpes se não me engano. E um comentário inútil. Jamie chora de novo. Ele jogou ele fora. Nossa Davideus. Já pune o Max aí de novo. Não funciona a defesa do time da 9z. Se não já era. Olha só o Davideus. Nem precisou dele. Nem precisou do Davideus chegar por cima. Hardiz. Finaliza. C4 plantada. Ponto na conta. Décimo segundo. Vai cercar o time da 9z de novo. Molotov para tirar de posição. O que faz o avanço é cobrado pelo Nitton. Ainda finalizou o Venonzeira. Mas foi cobrado pelo Nitton. E agora fica o Jair marcando as costas. Davideus. Buda aparece muito bem. Rossopique também. Nitton cravado lá pelo fundo. Não acertou. Despora em cima do Rossopique. Perdeu a chance. Agora deixa o Davideus sozinho. Vai ter que brilhar. O chileno já trouxe a primeira kill. O tempo é curto. Não tem vindo. Rossopique. Leva mais um. Para finalizar. Davideus traz o 3x1. Garante. A vitória da Red Kennedy. No mapa da Nubis. Está valendo. Vamos que vamos. Eu estou focado no fora. Por parte da equipe da 9z. E também da equipe da Red. Olha o Max duas eliminações já. Vai buscando a terceira na Smoke ali. O jogador é meio preso. Enquanto o Luken está buscando aqui quem sabe Marotá. Pegou no fadezinho mesmo. O Venonzeira. Já puniu mais um jogador. A Red. Vai ter a cobertura ali do companheiro de equipe. O Luken recua. Valoriza. Espera o companheiro de equipe chegar. Agora sim duas eliminações do Hard. Consegue fazer o upgrade para a Dual Beretas. Acabou quebrando ali a porta. O Rossopique vem para fechar o round. O Luquen preocupado ainda com fora. Hard esperando o avanço enquanto o Luquen aparece. Cobrado pelo Venonzeira. Três contra três. Lá e cá ainda. Venonzeira acho que vai chegar ali pelo... Pelo Cat. O Rossopique finaliza o Hard. E agora fica no três contra dois. E essa passagem para ele é uma boa, hein? Davideus está aqui do lado. Tem jogador ali pelo Duto Falso. É o Martinez. Vamos ver a entrada pelo Terra. Já fez barulho? Será que fez? Vai dar aquela checada. Não esperava o Martinez ali no Duto Falso. Davideus. Acaba sendo eliminado. Não consegue a trade. Já tinha pegou uma informação. Vamos jogar pela abertura, ó. Já tem informação agora do Max ali. Punido o primeiro jogador. Errou o disparo. Nitton Coldizera finalizou. Coldizera não perdoa. Erro não. Se errou o disparo vai para o chão. Três contra dois agora. Mesmo que seja do seu time. Mesmo que seja do seu time. Errou. Tira um abraço. Não tem essa. Buda agora passando ali pelo Duto. Tem que buscar uma kill, mas contra dois ficou difícil para ele. MP9, alguma sub, pistola. Sim, por ser não. Então você sempre espera uma agressão de início de round, né? É lá que a entrada pelo bomba da Alhard consegue buscar a primeira. Max vai segurando, complicando a vida do time da Red. O Buda viu, hein? Viu a ponta. Se ele tiver coragem, ele vai. Se ele tiver coragem, ele pula para cima do Nitton. E estava ali do ladinho dele, mas agora já recuou. Um covarde, né, Gilzeira? Não, ele é budista. Ele só apresou pela paz. Martinez agora punindo o Coldzera. O round escapando das mãos do time da Red. Enquanto isso, o time já sabe que provavelmente é por aqui. Primeiro dispara ali. Olha só na smoke. O Davideus na noção. Consegue punir o Luken. 4 contra 3. Lá de cima, Rossby consegue devolver. Coldzera aparece. Davideus faz a trade. Fica apenas Martinez. Ele contra 3. De novo o time da Red. Consegue a vantagem. Em fazer a abertura desse bom site da B. Peraí que eu acho que o Martinez vai morrendo. Pronto. E não tem... Interessante, como não ficou ninguém para cobrar, teve uma abertura para esses dois jogadores do Terra irem para as costas. Coldzera agora bem posicionado. Consegue derrubar o Roa Sopique. Cobrado pelo Martinez. Recua dali mais uma. Kill do Martinez em cima do Davideus. E agora somente o Harden contra 4. O round complicado. Punido pelo Max. Que estava pela... Trata rápida talvez aqui pela bomba da A. Passagem direto para o Dudo. Não. Foi para... Para o Bomb mesmo. Conseguiu buscar o primeiro Coldzera na assistência do Harden. Derruba. Finaliza o Duda. Ou melhor, o Buda. E aí o Martinez. Ainda consegue a kill de AWP. Em cima do Venom. Mas o Bomb está dominado. O AC4 está plantado. E aí? E tem que difícil. O Asopique tentando antecipar o Max. Acaba derrubando o Davideus. Mas o Niton cobra na sequência. E é justamente essa smoke. Cravado. Punido pelo Niton. Vem agora o trabalho lá da região do Cat. A Bang acaba cegando bastante ele. Consegue o domínio do Bomb da A. O time da Red vai colocar C4 no chão. E agora o Max. Subida em conjunto. Ele não suspeitava. Agora sim ele viu. O Verãozera consegue derrubar o Max. Começa a ficar o tempo curto. Vai subindo ali na escada. Tem que passar. Tem que subir. Coldzera. Ainda consegue a primeira kill. Mas é derrubado pelo Luken. Que fica com 20 de vida. E aí já era. Red que endiz. Fecha a conta. Fecha. A equipe do 9Z está fazendo uma postura de brigar no fora sozinho. montar mais. Coldzera já deu um tapa ali em cima do Max. Já foi embora. Primeira kill na conta do time brasileiro. Agora o Verãozera lá de cima. Hard também consegue segurar. Verãozera fecha o pistol. E aí a entrada rápida. Exatamente. Nossa o Verãozera estava ligeiro. Já tomou essa. Hardzão na curta distância. Seu baldaçante aí. Às vezes o Mercado fala. O que você acha o Sank? A fazer aí as suas betzinhas. Vamos que vamos. Entrada lá pelo Bombi. Verãozera acabou jogando a mulotada um pouquinho atrasada. Max consegue muito bem essa kill. Eu quero 6 até agora. Verãozera agora avançando. Nossa que trabalho de abertura para cima do Buda. Primeiro kill já veio para o time da Red Kenned. Vem agora o Luken para fazer a trade. 4 contra 3. Caiu também o hard. E aí complica um pouquinho a vida. Davideus vai ter que se virar. Vai ter que fazer essa eliminação. Não acertou. Não encaixou em cima do Luken. Aí fica no 3 contra 2. Round complicado. E o Juseira adora porque está empatando. E passa no ondes. É, talvez não. Mercado botou? Mutei, mas já voltei. Vamos que vamos. 3 contra 3. Agora lá de baixo o Asopi que consegue a kill em cima do Niton. E aí complica a vida do time de defesa. Verãozera desconta. Tem agora a informação dele. Olha, o Asopi que não matou. Já viu o Taduto, hein? Já viu o Taduto. E agora o Asopi que foi eliminado pelo hard. 2 contra 1. Martinez. Não acerta o disparo. E o time da Red defende esse ponto. Cobertura para voltar para o bom. Então, enfim. Vamos lá porque agora quem vai ter que garantir esse ponto é ele. Hardzão e Davideus, os dois jogadores ali pela região do Bombe da B defendendo. A granada acaba derrubando o hard liberando a defesa do Bombe da B. Martinez. Digno de final. E a galera voltando agora pescado pelo Niton. E o Asopi que vai dar aquela conferida, né? Duelo acontecendo agora melhor para o Cold. Melhor para o time da Red. 2 contra 1. Agora se o Cold for rodar cat ele tem que jogar rápido. Niton agora está com ela. Está com o M4. Tem que dar cobertura para o Coldzera. Clica na C4. Chama, vai direto. Acerta a primeira kill. O tempo é curto ainda. Traz a eliminação. Mas não sei se dá tempo de desarmar, hein? Dá sim. Dá tempo. A Red traz o décimo primeiro ponto. 11 a 9. Não vai separar isso aqui, hein, Juzera. É a entrada. A Venonzeira consegue segurar o primeiro. O Max está no chão. 4 contra 3. Posicionamento ali já revelado do Venonzeira. Coldzera vai ter que segurar agora. Passagem dos dois na mirada dele. Mas o Buda estava atento. Conseguiu conquistar essa kill. Mas muito mérito individual. Dessa vez aqui mantiveram ele no metal e já se pagou com a primeira kill. Se reposiciona. Sai dali. Niton acaba cobrado agora com o Duzera no início. Desce a entrada de bomba. Max finaliza o Niton. Complica a vida. Vem agora para o baixo. Venonzeira traz o primeiro. Acerta o HS no Luken. Mas é cobrado agora tudo nas mãos do Hard. Ele vai. Antecipa muito bem. Pelo Duto amassa o Max. Só que tem mais dois jogadores pela frente. Granada Molotov. Agora ele vai forçar a movimentação dos dois jogadores. Passagem agora pelo lado esquerdo do Bomb. Consegue essa kill. Importante agora o trabalho do Hard. Tem a chance do Clutch. Para garantir o ponto importantíssimo da Red. Vamos lá. Luken contra Hard. 1x1 sincero. Para buscar o defuse. Ele tem kit. Pode trabalhar com um pouco mais de calma. Vem avançando pelo lado. Hardzão traz. Grita. Comemora. Olha o armamento do time da Red. Situação difícil. Agora ele está esperando. Marcando a passagem lá pelo fora. Consegue pegar dois jogadores de lado. Finaliza um. E já sabe. Já tem formação. Ele não precisa descer. O Hard estava mais perto da ação. E tem uma garantia de formação muito maior. Entrada na mira dele. Fez barulho. Ele já sabe. Busca o primeiro e o segundo jogador. Cobrado pelo Martinez. Pelo menos deixou na igualdade numérica. O disparo já tem formação do Martinez. Bom trabalho agora do time da Red. Clica na segurada. Chama atenção. Na curta distância. Codiceira. Acaba buscando o primeiro. Mas punido. O Veronceira fica no X1. No clutch. Codiceira vai para cima. Ele tem tempo. Mas nem tanto. Tem que jogar rápido. Enquanto o Martinez vai dando a volta. Ele só precisa atrasar. É isso que ele quer. Segurar tempo. Codiceira vai para cima. Acerto. Disparo. O Martinez. Tentando garantir. Pelo menos a primeira. Nossa senhora. O Max atropelou o Nitton. Já foi para o chão o primeiro jogador do time da Red. Davideu já vai fazendo aquela flash. Avançando. Cobrado pelo Luquem. O round vai se complicando para o time da Red. C4 plantada. E aí é retake. Retake complicado para a equipe do lado do CT. Situação difícil. Está com cheiro de over time. Isso daqui. Luquem punindo também o Veronceira. E parece que vai ser isso mesmo. Décimo segundo ponto da 9Z. Parece que está chegando. Codiceira cortado pelo Max. E o hard cai nas mãos do Ruasso Pique. Na tentativa de domínio dessa parte do mapa. E olha o hardzão aqui. Davideus conseguiu segurar a entrada. O hardzão pode levar todo mundo. Entrada agora lá pelo Brink Bad. Cobrado pelo Buda. Que balaço do Buda. Nitton nas costas. E agora o hardzão espera. O clique na C4 justamente para fazer a abertura. Derrubar. Pegar completamente vendido. E finalizar o ponto da Red. Para saber quem leva a vitória. E ou então mais um overtime. Entrada lá pelo bombi da A. A frete foi muito boa. Cegou completamente. Ele vem no Zera. Cobrado. Coldzera aparece muito bem junto com o hardzão. Para trazer a vantagem. Luquem deixa na igualdade numérica. 3 contra 3. Tentativa de entrada para o bombi. Mas o... Vai. Vai descido. Só que tem alguém deixando as costas. Não. Opa Nitton acertou esse disparo em cima do Martinez. Que o... Ah, entendi. É folga no trabalho. É, exatamente. Folga durante o trabalho. Como? Descubra. Arrasta para cima. Exclamação. É só mandar uma mensagem no meu ar. Para não cair. Tipo isso. Venom Zera e hardz. Talvez uma brecha seja o Martinez, né? Mas olha só o coldz. Vai pegar ali vendido de costas. Vai pegar para finalizar. 15 a 12. O Zera deu para ver que eu acho que ele estava um pouquinho, né? Afetado ali na situação. E olha só o Venom Zera consegue. Já a primeira kill. Pega o Maxi reposicionando. Hardzão quase teve a chance de derrubar o Razopik que estava aparecendo na mira dele. Mas aí veio pelas costas e acabou sendo finalizado o Davideus. 4 contra 3. AC. 4 sendo plantada. Venom Zera. Pescado agora o Davideus. Meio desavisado ali pela região da rampa. Granadinha tabelada. E o Martinez agora espera a chegada do Luquen. Olha a descida pelo duto. Venom Zera vem nas costas. Situação agora é de segurar tempo para o Venom Zera jogar. Descendo pelo duto. Já viu o primeiro. Luquen cobrado. Eliminado. E aí só valorizar. Só aguardar. Buda. Vem para cima. Eliminado pelo coldz. O Martinez é a última esperança. Dia AWP sozinho sem tempo. Vai clicar na C4. Tem que salvar. Mas aí a eliminação acontece para cima dele. E a Red Kennedys comemora vitória do mapa. Vitória da série. Vitória do CBSS Season 4. Que mapa. Que jogo. Que partida a Red Kennedys se consagra aí a grande campeã. E aí galera. O que vocês acharam do vídeo? Foi um jogão. Foram cinco mapas jogados. Insano essa melhor de cinco. Essa grande final aí. Parabéns aí para o Coldzera. Onde ele entra aí o time melhora e muito. Querendo ou não é muita experiência nas costas aí e na carreira do Coldzera. Não se esqueça. Se inscreve. Deixa o like. Curtiu o vídeo? Deixa o likezão aí que ajuda demais. Se inscreva. Compartilha para o seu amigo. E te vejo no próximo vídeo. Fechou? Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou. E fui.